Eu olho para esse cara e substituo o 9 em todo lugar que tem T. Isso vai ficar 9 menos 9 sobre 3 menos raiz de 9. 9 menos 9 é 0. 3 menos raiz de 9 é 3. Isso vai dar 0 sobre 0 e isso é 1 em determinação. Para tudo! Para tudo! Agora a gente vai começar um tipo diferente de limites. O conceito lá atrás é o mesmo, mas ele é só um tipo diferente. Se você vir comigo e prestar atenção, toda vez que aparecer esse exercício, um tipo diferente, um tipo desse tipo aqui, vai dar tudo certo na tua vida. Certo? Você vai conseguir resolver na sua prova. Você vai conseguir fazer a sua lista. Vem comigo. Olha só. Antes de eu resolver esse exercício, eu quero te mostrar uma coisa aqui do lado. Existe um produto notável que ele diz o seguinte. Quando eu tenho A mais B, vezes A menos B, é igual... Olha só. A e A, B e B. Um é positivo, no B e o outro é negativo. É igual ao quadrado, menos, porque um desses aqui vai ser negativo, um desses aqui está negativo. B ao quadrado. Ok? Ok. Vamos olhar no sentido contrário agora. Vamos olhar de lá para cá. O que isso está dizendo? Ele está dizendo para mim o seguinte. De lá para cá, tal quadrado, quando eu tiro A raiz do número ao quadrado, some esse ao quadrado. Certo? A ao quadrado dentro da raiz vira A. B ao quadrado dentro da raiz vira B. Então, daqui para cá, ele tirou A raiz. É isso que ele fez. Eu só não entendi. Eu estou querendo dizer para você que os camaradas pegaram uma fórmula, uma fórmula e colocaram bonitinha para você entender. Eu vou escrever ao contrário aqui. Eu vou escrever ao contrário. Eles colocaram assim, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado é igual A mais B vezes A menos B. Certo? É. Então, quer dizer o seguinte. 5 ao quadrado, vamos colocar em vermelho aqui, ó. A e B em vermelho. Ó. A, B. A, B. O que ele está dizendo? Aqui, ó. Tem o 5 e aqui é 3. Certo? A ao quadrado, A ao quadrado e aqui é menos. O que ele quer dizer para mim? Ele quer dizer, olha, de lá para cá você tira a raiz desse número, certo? Se é 5 ao quadrado, aqui vai ser 5. Se é 3 ao quadrado, aqui vai ser 3. Certo? É isso que ele quer dizer para você, ó. É isso. Positivo e negativo. Só que aí, vai dar sempre o meu estado. Acredita em mim. Pode acreditar, ó. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. 25 menos 9 dá 16. E olha aqui, ó. 5 mais 3, 8. 5 menos 3, 2. 8 vezes 2, 16. Sempre vai dar certo. Sempre. Ele só esqueceram de contar uma coisa para você. Ele te viciou com esse ao quadrado. Mas, na verdade, na verdade, na verdade, ele quis dizer para você o seguinte. Não precisa estar ao quadrado. O que importa é que daqui para cá você tire a raiz. Por exemplo, se for 5 menos 3. Não tem ao quadrado agora, tá? É 5 menos 3. Quanto que é 5 menos 3? 2. Eu tenho certeza absoluta que daqui para cá ele tirou a raiz, ó. Raiz de 5 mais raiz de 3 vezes raiz de 5 menos raiz de 3. É isso que ele fez. Daqui para cá ele não tirou 2 do nada. Ele tirou a raiz quadrada desse valor. A raiz quadrada de A ao quadrado é A. A raiz quadrada de B ao quadrado é B. Mas e quando não tem A ao quadrado? Você vai pôr a raiz. Qual a raiz quadrada de 5? Raiz quadrada de 5. Quanto que é a raiz quadrada de 3? Raiz de 3. E eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vezes isso vai dar 2. Absoluta. Absoluta. Não tem a menor dúvida. E eu acho que seria muito conveniente, muito bacana, você anotar isso aqui num pedacinho de papel agora. Agora, você tirar um print para você, porque é muito conveniente você passar pela tua cabeça agora e falar assim, eu não acredito no professor. Eu vou fazer essa conta depois. Então faça. Faça. E você vai ver que o que eu estou falando é a mais pura verdade. Então vem comigo. Não importa esse raio desse quadrado. O que importa é que daqui para cá eu tirei a raiz. Ok? É isso que importa. Eu tirei a raiz. Foca isso na tua cabeça. O que nós fizemos daqui para cá foi tirar a raiz. Legal, professor. Legal. E observa o que acontece, né? Olha só o que acontece. Quando eu tenho aqui. Bora olhar de lá para cá. Aqui, ó. Aqui está a raiz. Aqui está a raiz. Quando veio para cá, some a raiz. Acontece o contrário, né? Olha só. Eleva o quadrado aqui e some a raiz. De lá para cá agora. Ó, 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 sumiu a raiz do 5. Sumiu a raiz do 3. Ok? Entendido? Só que observe também que um aqui tem que ser positivo, o outro tem que ser negativo. Professor, eu não entendi. Eu estou querendo dizer para você o seguinte, meu camarada. Vai ter hora que vai aparecer para você assim, ó. Raiz de 3 mais raiz de 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 2. Quanto que vai dar isso? Daqui para cá, eleva ao quadrado, some a raiz. Vai dar 3 menos 2. Porque daqui para cá, elevei ao quadrado. Raiz de 3, elevei ao quadrado, virou 3. Raiz de 2, elevei ao quadrado, virou 2. Um está positivo, outro está negativo. Então, vem o negativo aqui no 2. É isso que eu quero dizer para você. Observa que um está positivo, outro está negativo. Certo? Certo? Está entendido aqui? Está entendido? Vem comigo que a gente vai resolver aquele limite. Eu vou apagar aqui, ó, porque eu preciso de espaço. Mas eu vou pôr ali do lado para você entender. Você vai entender. Olha só, vou apagar. Grava isso aqui, ó. O que eu quis dizer, o que eu quis dizer para você, que vai ter hora que vai ter assim, ó. Ó, 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 A mais B, vezes A menos B, é igual ao quadrado menos B ao quadrado. Ou poderia ser, ó, raiz de A mais raiz de B, vezes raiz de A menos raiz de B. O que vai acontecer daqui para cá? Eu elevo ao quadrado. Raiz de A ao quadrado dá A. Raiz de B ao quadrado dá B. Isso que eu quis dizer para você. Certo? Certo, professor. Acho que entendi. E você está me dizendo que quando eu tenho uma soma, vezes uma subtração, que são os mesmos números, ele vai elevar ao quadrado. Só que nem sempre vai dar aqui A ao quadrado. Pode ser qualquer coisa, não importa. Mas o que está na tua cabeça, daqui para cá ele vai ao quadrado. Raiz ao quadrado some a raiz. Tá, tá bom. Então vamos lá, professor. Limite de T tendendo a 9. Eu tenho esse negócio aqui, ó. 9 menos T sobre 3 menos raiz de T. Cara, toda vez que tiver um valor menos a raiz da sua variável, toda, 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 você vai multiplicar por um cara chamado conjugado. O que é o conjugado? É o mesmo, é o mesmo 3, é o mesmo valor, é o mesmo 3, é a mesma raiz, só que muda o sinal. Aqui está negativo, agora vem positivo. Professor, eu não entendi quando. Toda vez, toda vez que for 3, um número menos uma raiz. Tá, professor? E agora? E agora tudo que você faz embaixo, você tem que fazer em cima. Por que, professor? Eu vou falar isso para você. Eu falo lá no pré-cálculo, mas eu vou falar para você. Olha só, esquece isso aqui agora, esquece. Nosso limite é isso. Nosso limite é isso. Eu estou fazendo um processo para poder resolver, mas eu não posso inventar coisa. Eu não posso tirar coisa da cartola. Eu tenho que fazer coisas que façam sentido. Ok? E que sentido você está vendo isso, professor? Eu estou vendo o seguinte. Eu estou vendo o seguinte. Eu estou vendo que 2 sobre 2 é 1. Eu estou vendo que 3 sobre 3 é 1. Que 8 sobre 8 é 1. Ou seja, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer, qualquer, cosseno de teta menos 1 mais 3 sobre cosseno de teta menos 1 mais 3 é 1. Qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Então, isso aqui é 1. 1 vezes isso continua sendo isso. Eu só estou usando o artifício para resolver o meu problema. Mas isso aqui é 1 vezes isso. 1 vezes isso não muda o valor disso. Certo? 1 vezes 2 reais é 2 reais. 1 vezes 10 reais é 10 reais. Eu não mudei o valor. Eu só estou usando o artifício para resolver. Você está entendendo? Essa aula aqui é para você entender. Não é para você ver eu fazendo exercício. É para você aprender de verdade. Entendeu? É para você aprender de verdade. É para você entender o que a gente está fazendo. É para fazer sentido as coisas. Não é surgir do nada. Não surge do nada. Eu penso aqui o seguinte. Eu preciso... Professor, por que você fez o conjugado? Eu fiz o conjugado porque olha só isso. E olha só isso aqui. Um negativo e um positivo. Um positivo e um negativo. Exatamente esse produto notável. Tá, professor? Mas por que pôs em cima? Porque eu não posso pôr só embaixo. Tem que ser em cima e embaixo. Porque senão eu vou estar alterando o valor. Agora quanto está em cima e embaixo? Só que é a mesma coisa que um. E um vezes isso? É exatamente isso. Só escrito de outra forma. Agora vamos dar continuidade. Vem comigo que você vai entender a gente resolvendo aqui. Limite de t tendendo a 9. Quem causa o problema para mim? É t e o oposto desse número. t e o oposto de 9 é t menos 9. Só que observa bem. Observa bem. Aqui está 9 menos t. 9 menos t nada mais é do que menos 1 opa, não é igual. Só para você ver. Menos 1 vezes t menos 9. Tá? Então t menos 9 está aqui. Eu não vou mexer com ele. Porque ele nada mais é do que t menos 9 vezes menos 1. Tá bom? Então está aqui. Acredita em mim que ele está aqui. 9 menos t vezes 3 mais raiz de t. Estou multiplicando. Sobre. Sobre. Olha que bacana. Olha que bacana. Esse produto notável aqui. Daqui para cá elevou ao quadrado. Esse de cima também. Daqui para cá elevou ao quadrado. Eu tenho o mesmo número aqui. O mesmo número aqui. Eu tenho o mesmo raiz aqui. A mesma raiz. O mesmo valor aqui. Podia ter raiz. Não podia ter raiz. Não importa. O que importa é que daqui para cá elevou ao quadrado. 3 ao quadrado. 9. Raiz de t ao quadrado. Some a raiz. Virou t. Só que aqui tem que ficar negativo. Não é isso? Não é isso? Quem causa o problema para mim? t menos 9. Professor mais ali está 9 menos t. Cara. Cara. Isso que é importante que é matemática básica o pré-cálculo. Tudo bem. Eu poderia fazer uma divisão aqui. De 9 menos t. Dividido por t menos 9. Quanto que ia dar isso? Menos 1. Ia dar menos 1. Ou seja. Menos 1 vezes t menos 9. É igual a t menos 9. Certo? É igual. É igual. Opa. Falei bobagem. Falei bobagem. Isso aqui é igual a menos 1 vezes 9 menos t. Perdão. 9 menos t. Desculpa. Tá? Tá, professor. Eu preciso fazer isso. Você precisaria se não tivesse aparecido exatamente igual em cima e embaixo. O professor ainda não entendi. Tá. Eu vou dizer para você. Eu vou dizer. Eu vou dizer para você não dizer que era uma mentira. Olha só. Limite de t tendendo a 9. Ali em cima está escrito isso aqui. Menos 1 vezes t menos 9. Vezes 3 mais raiz de t. Sobre menos 1 vezes t menos 9. É isso que eu quero que você entenda. O t menos 9 está lá. Onde? Incorporado aqui. Multiplicando por menos 1. E não importa. Eu poderia vir aqui e cortar aqui direto. Ou eu corto aqui. Como está multiplicando eu também corto aqui. Sobrou o quê? 3 mais raiz de t. 3 mais raiz de t. E 3 mais raiz de t vai dar quanto? Quanto? Eu substituo agora o 9 em todo lugar que tem t. Então vai ficar assim. 3 mais raiz de 9. Raiz de 9 é 3. 3 mais 3. 6. 6.